Fala galera! Hoje eu tô elétrico, gente. Hoje eu tô, hoje eu tô elétrico, eu tô agitado, eu tô muito... Como que eu vou dizer isso? Eu tenho que ir pra academia. Hoje eu vou pra academia pegar um monte de peso, gente. Ficar paniquete, quer dizer... Ficar esse bebê, bebê, fortão. Quero de quê, gente? E hoje a geração é assim, gente. A gente quer malhar, a gente quer pegar peso, a gente quer ficar bonito, a gente quer ficar forte. Por quê? Porque tem que fazer atração pro sexo-oposto. Então a gente tem que, né, aprechar no negócio, gente. E aí, mulherada vai pra academia, faz o quê? Bota aquele pesão aqui nas costas, faz agachamento, batendo bumbum no chão. Só bumbum no chão, porque tem que ficar com a perna tolando, parecendo um tronco de árvore. E o homem faz o quê? Vai pra academia e faz supino, né? E também faz aquele outro aparelho lá, que é supino, né? Qual o nome daquele outro aparelho lá que o pessoal faz também, ó? Os homens fazem? Isso! Supino também. Gente, todo mundo conhece um cara que vai pra academia só pra malhar supino. Inclusive, aproveita e já marca ele nos comentários. Agora é hora de zoar esse cara, já dá um toque pra ele. Tem outros aparelhos na academia. Ele deveria pagar só 10 reais por mês na academia. Porque ele só usa supino. E aí, mano? E aí? E aí, vai treinar o quê hoje? Vou fazer supino. O que mais? Não, eu vou fazer supino reto, supino inclinado e supino declinado. Tá, o que mais? Não precisa de mais coisa? Claro que precisa. Então, vamos fazer flexão, então. Que é tipo um supino, mas... Virado pra baixo. Então tá bom, então. O cara anda na ala do supino, gente, como se fosse a casa dele. Ele tá à vontade. Ele é o habitat natural dele. Ele nasceu pra morar no supino, na ala do supino. Mas se soltar esse cara em outro canto da academia, gente... Onde é que eu tô? Cadê? O cara fica perdido, cara. Socorro! Alguém me ajuda! Eu tô perdido! Alguém me ajuda! Eu tô perdido! O que foi aí, cara? O que que tá acontecendo? Eu tô perdido! Eu não sei onde é que eu tô! Aí é a parte de aparelho de perna, mas... Aqui é aparelho de perna? É! É o que eu não sabia, eu nunca vim aqui. Você nunca assinava na academia, não? Conheço! Eu conheço a área do supino. Onde é que fica? Por aqui, ó! Aqui, ó! Aqui! Ah, obrigado! Outra coisa que tem na academia, é gente que faz exercício tudo errado, gente. A pessoa acha que ela tá abafando, tá pegando ali uma tonelada. Mas você vai ver que tá fazendo tudo errado, gente. Tá fazendo tudo errado. O que é isso, cara? Vai voar? Pior! O cara não tem um professor bom. Não tem um instrutor bacana na academia, não tem personal, não tem nada. Aí faz tudo errado. Ferra a saúde, ferra a coluna, ferra os músculos, a articulação, ferra tudo. Aí vai pra fisioterapia. E fisioterapeuta, gente, é profissão, gente. Ele pega o cara que chega lá parecendo The Walking Dead. O cara chega, tipo... E o cara sai de lá bem, gente. Sai vivo, cara. O cara sai andando, gente. Sai bem, sai com saúde, pode voltar malhato. Porque o fisioterapeuta, ele restaura a saúde da pessoa. Transforma a vida da pessoa. Bom, faz o tratamento. Põe na água, o turbilhão. Tem um choquinho também que a pessoa fica... Como é que é mesmo? Faz mais uma. Mas sempre tem um leso pra achar que fisioterapeuta é outra coisa. Não acha que o cara vai restaurar a articulação, músculo, a coluna, os ossos, não sei o que não. O cara acha que fisioterapeuta é... Demora pra liberar as crianças hoje? Tá mesmo. Trabalhei com o quê? Escritório. Você. Sou fisioterapeuta. Nossa, sério, cara? Sério, por quê? Cara, eu tô com uma dor aqui nas costas. Você podia fazer uma massaginha aqui, né? Põe a mão pra você ver o calor. Olha só. Olha quanto a dor. Pode apertar, cara. Faz uma massaginha. Aperta. Aperta, cara. Que muito suave é essa? Pode apertar. Sabe onde eu vou fazer massaginha? Na sua cara. Massagem facial, cara. Que ótimo. Pode começar, ó. Pode fazer. Aqui, ó. Começa aqui. Se você quer ser um excelente fisioterapeuta, um excelente educador físico, você tem que fazer uma universidade excelente, que tem uma baita estrutura. E a Unimar tem uma estrutura completa, gente. O maior complexo esportivo de toda a região. Ginásio, piscina, campo de futebol, quadras poliesportivas, academia de musculação, 15 laboratórios de saúde, clínicas de fisioterapia com atendimento ao SUS, estágio no hospital universitário, ou seja, já aprende durante a faculdade, já. Não é aquela coisa que é só teoria, depois que formar a pessoa se vira, não. Já vai aprender na prática, é desde o começo, gente. Ao todo, a Unimar tem 23 cursos. Entre no site agora e confira todos eles. 80% dos professores da Unimar são doutores e mestres, gente. Além de ter um dos maiores campos universitários do Brasil. Se você gostou desse vídeo aqui, ó, compartilhe. Deixe seu joinha também, deixe seu comentário. Principalmente, deixe seu comentário aqui embaixo. Marque os amigos também que podem se identificar com a história. e se inscreva no canal youtube.com barra Unimar TV. São vários vídeos que já foram lançados. Entre lá e assista todos eles do curso de sua preferência. Unimar, vem viver seus melhores dias.